Olá pessoal, hoje eu vim com esse vídeo aqui para me falar para vocês e provar se a arte da perle, da equeveria perle, ela realmente dá bebês. Então, vou começar aqui nesse vaso que eu fiz revitalização nele esse ano, coloquei só três rosetas e ele está florescendo. Aí, a primeira coisa que eu quero falar é que as minhas perles, elas florescem bastante todo ano por causa do estresse do clima daqui. Elas passam muito frio durante o inverno, então na primavera elas florescem sem nenhum incentivo de nada, tá? Todo mundo sabe, eu não uso adubo e todo mundo me pergunta, mas por que que floresce? Floresce principalmente por causa desse estresse. Essa daqui, ó, está com uma arte floral? A arte floral já está quase terminando. Eu não mostrei ainda, olha como é que está. Vocês veem aqui, ó, esses botões aqui, eles já abriram, ela já está abrindo o botão já aqui quase na ponta. Aí, essa arte aqui, ela tem essas folhas, tá vendo? São umas folhinhas um pouco maiores, né? É melhor para propagar a arte quando ela é assim, mas eu estou falando especificamente da perle. E aqui, ó, já é, que até, né? Tem vídeo aqui no canal falando sobre essas rosetas aqui que saem. Essa daqui já não parece muito com uma roseta, mas no ano passado as minhas deram umas que pareciam umas rosetas perfeitas e depois a gente ficou na dúvida se era a arte floral ou não. Aí, essa daqui não tem nada e essa daqui, ó, essa daqui também tem uma que parece uma roseta perfeita. Quando a arte começa a sair demora bastante tempo pra gente ver a arte com as flores e a flor abrir. É... Eu vou, eu vou criar, pessoal, aqui no canal, uma playlist só de cultivo da perle e tudo o que eu faço nas minhas perles. Porque o canal aqui já tem mais de 500 vídeos e tá complicado pro pessoal encontrar aí os vídeos da perle quando quer saber alguma coisa dela, né? E o meu cultivo tá super intenso com a perle. Aprendi e agora tá indo muito rápido, tem muita coisa aí que eu faço com elas. Então, eu vou criar essa playlist e se você quiser ver aí os vídeos só de perle, é só ir na playlist que tá tudo junto lá. É... Quem não tá inscrito ainda no canal, se inscreve no canal, deixa aquela força aí pra mim, se inscreve aqui no canal. Então, não esquece de avaliar o vídeo, tá? E vamos ver ali as outras perles. Ó, aqui na minha bacia da bagunça tem uma. Eu vou mostrar porque, assim, ó, essa daqui tá bem feinha. Tive problema com ela, mas ela tá aqui se recuperando. Pra vocês verem que aqui não é só perle bonita, tem as perles feias também, tá? Essa daqui tá bem feinha. Aqui é a floreira, né? Que eu tô transformando em uma floreira de perle. A parte que tem os bebezinhos que eu tô fazendo eles crescerem ali, eu não vou mostrar agora. Eu vou mostrar só essa parte que vocês já estão acostumados a verem. Então, esse ano agora, ó, de 2020, é primavera ainda. Elas estão todas soltando as hastes florais com os botões florais. Vocês conseguem ver aqui, ó, tá vendo? Essa daqui eu cortei, ó, porque tinha muito pulgão, né? Tô tendo problema com pulgão, mas tá aqui, ó. Várias hastes aqui, olha só. Ó, essa haste aqui, ela já tá bem maior, com os botões já quase pra abrir as flores. Aliás, eu acho que já teve uma flor aqui que abriu. Ó, aqui mais uma haste floral, que a gente pensa que é roseta. Essa daqui também eu cortei, ó. E aí, né, ano passado, de algumas hastes aqui, eu retirei pra fazer o teste se nasciam ou não. Aí vocês vão achar estranho, porque eu falo, ano passado eu tirei a haste e vou mostrar pra vocês como é que elas estão agora. Mas, ó, pessoal, eu vou contar uma coisa aqui pra vocês, talvez vocês vão rir, né? Eu sou de uma cidade no Ceará que é como se fosse interior, mas não é interior, interior do Ceará. E minha mãe, né, criança lá, é sempre assim, né? Vai comer fruta na árvore, aí diz, mãe, isso aqui eu posso comer? Aí a minha mãe respondia assim, minha filha, pode comer, o que não mata engorda. E aqui, no meu cultivo, né, das suculentas, o que eu tirei dessa história foi o seguinte, que aqui, o que não morre, cresce. Eu vou mostrar pra vocês ali, né, que as hastes, já desde o ano passado que eu tirei, agora foi que eu vim ter resultado. Aqui parece que as coisas congelam. Bora lá. Então, aqui, ó, nesse vaso gigante, que tem algumas coisas aqui dentro, eu tinha deixado as hastes ali, porque esse vaso, ele tava vazio. E aí, essa planta aqui, que é a Lunária, que eu tô cultivando esse ano, ficou muito grande, elas estão aqui embaixo, as hastes, ó. Deixa eu mostrar aqui, ó. Tá vendo aqui? Eu vou tirá-las aqui e explicar melhor pra vocês. Não vou tirar todas, não. Vou tirar aqui uma ou duas pra levar pra dentro pra vocês verem melhor, porque aqui, pra mim, fica um pouco... Não é cômodo pra mim mostrar aqui, assim, só com uma mão. Pera aí. Tá aqui, pessoal. Eu acabei tirando tudo porque, quando eu vejo essas coisas, né, nos vídeos do pessoal, eu quero ver tudo. Então, eu tirei tudo pra mostrar pra vocês. Olha só. Essas hastes aqui, eu simplesmente, né, quando eu tirei, eu cortei aqui a ponta onde tinha os botões florais, porque se deixar, ela continua abrindo as flores. Então, eu tinha cortado aqui e enterrei aqui a parte de baixo. Deixa eu tirar aqui o sol, que agora chegou o sol. Essa hora aqui o sol fica indo e voltando. Ó, então, a haste, na verdade, ela não enraizou muito, tá? Ela ficou só conservada ali. E lá batia pouco sol da manhã e agora, né, não bate mais nada porque aquela planta, ela tá cobrindo. Então, ó, de todas essas folhas aqui da haste, parece até que cresceram um pouco mais. E essa daqui, por exemplo, ela deu esse bebê aqui, ó. Tá vendo? Aí, a outra aqui, essa daqui, ó, também enraizou quase nada. E ela, também cortei a ponta. Ó, ela tá dando um bebê bem aqui. Tem um bebezinho bonitinho aqui. Deixa eu ver se ele foca aqui. E mais um aqui assim, bonitinho, tá vendo? Então, já são aqui três, um, quatro. É, se tirar essa folha aqui também, essas folhas aqui da haste, ó, e deixar apoiada na terra, elas também dão bebês. Mas eu preferi deixar assim, né, porque eu já propago tanto a perna. Essa haste aqui, ó, ela não deu em nada. Tá vendo? Ela deu um pouquinho de raiz, mas mesmo assim, ela ainda tá viva. E faz muito tempo, tá, que eu tirei essas hastes. Mas, mais ou menos aí, eu acho que quase um ano. Essa daqui enraizou bastante, mas aqui, ó, parece que queria apodrecer. Aqui, eu tinha cortado um pouco mais rente. E ela deu esse bebê aqui também, já tá bem maiorzinho. Aí, os bebês, eles também vão crescendo de acordo com a quantidade de luz que pega, né? Talvez alguma haste tava pegando mais luz que a outra. Essa aqui enraizou um pouco mais, ó. E essa daqui deu só um bebê. Eu não sei se isso aqui é um bebê ainda, tá? Porque é muito na ponta, ó. Pode ser também a haste querendo continuar a crescer ainda pra dar novas flores. É mais provável que seja isso. E é isso, porque, ó, aqui eu consigo ver um botão floral. Então, isso aqui, ela tá continuando a florescer. E essa outra haste aqui, a última, ó, da mesma forma. Tá vendo? Enraiza quase nada. As folhas aqui, todas conservadas. São bem hidratadas, bem durinhas. Perfeitas essas folhas. E essa aqui também, ó. Ela não deu bebê. Ela continuou a florescer. Isso aqui é um botão floral. Interessante, né? Então, é isso aí. As hastes da perle. A haste floral da perle. Ela dá bebês. Aqui tem a prova dos bebês. Tá? Não, não... Mas, assim, né? Tem que ser uma coisa bem descontraída, tá? Não tem que ficar ali morrendo. Ai, a minha haste tem que dar pilhote. Isso tudo, não. Faça e espere, né? O resultado, ele pode ser positivo ou negativo. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado de ter visto aqui as minhas hastes deram bebês. Pode ser que eu continue fazendo vídeo ainda desses bebês aqui, quando eles crescerem e tal. Eu vou mostrar futuramente, com certeza. Eu vou voltar com essas hastes lá pro mesmo lugar onde elas estavam e vou deixar lá, tá bom? Um abraço bem grande pra vocês. Tchau! Tchau! Tchau!